Eu sei que também caminho ligado ao prefeito da cidade onde estou morando em Boracim. E só nós sabemos atrás dos bastidores o quanto é difícil. E eu tenho certeza que muitas vezes a opção mais certa seria desistir. Mas Deus, eles escolhem cada pessoa com propósito, com projeto especial. Como eu disse, em 2007 eu estava aqui na primeira dama. E hoje eu fico muito feliz de ver que a nossa prefeita está aqui porque é lá atrás onde a história começou. Tenho certeza do amor que tem por essa cidade e a cidade que tem por vocês. E hoje com o pastor, com os irmãos que são, com os pastores de várias denominações, nós queremos abençoá-los. Para que Deus venha dar graça, sabedoria e conduzir durante essa caminhada nos anos que restam. E ter a certeza de que quando Deus aprova o milagre acontece. Pega as suas mãos, queridos. Abra os seus lados, erga a sua voz e abençoe onde você está. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. A segunda noite, segundo o dia do meu congênito. Ó Senhor, para muitos podem parecer uma noite que não bota qualquer, mas nós sabemos que não. Porque assim, contudo, aquilo que é liberado nos céus é o que eu disse, campeão. Senhor, como homens e mulheres de Deus que aqui estamos, nós queremos abençoar não somente a nossa prefeita, mas também toda a gestão. Ó Senhor, que o Senhor venha dar graça a cada um deles. Sabedoria, discernimento, estratégia, Senhor. O ousadia, força e fé. Para que possam, Senhor, caminhar a cada dia mais. Nos perda a Tua vontade, Senhor, guiado, protegido e direcionado pelo Espírito Santo. Que a eles, ó Pai, visão de águia. E que a nossa querida Severinha possa viver e desfrutar das bênçãos do céu a cada dia. Senhor, que nos vamos vir todos, nós possamos ver. E ter motivo de sobra para todas as vezes que nos reunimos poder falar o quanto Deus tem sido bom com a nossa cidade. Aqueles que abençoam, nós também são abençoados. E nós queremos declarar a bênção do Senhor, prefeita na sua vida, no seu lar, na sua família. Em nome da família que eu estou, em nome de todas as famílias de Severinha, nós queremos abençoar a toda a nossa região. Eu quero abençoar a Tua casa. Eu quero abençoar a Tua igreja. Eu quero abençoar o Teu lar, a Tua família. E quero dizer para você uma coisa importante. Aquele que começou a Tua obra, Ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso, para a Tua igreja. Em 2007, uma semente que foi plantada, onde muitos talvez não acreditou. Hoje, talvez você não conheça o início dessa história, mas está perdendo frutos. E uma história de um dia, a mais pessoas acreditaram. Aplausos ao Senhor. Obrigado para você. Obrigado a todas. Obrigado. Obrigado.